E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre sensibilidade, beleza galera? Nada mais nada menos que uma coisa muito importante, um fundamento super importante no CSGO É... né mano? Então eu vou fazer o seguinte rapaziada, dá um trabalho demais de fazer esses vídeos aqui Então o que que você faz galera? Deixa o likezão, fortalece no like, já fedeliza aí no like Que já vai... explode o like até ele ficar azul, beleza galera? E também mano, se inscreve no canal caso você não tá inscrito Pra sempre você pegar alguma dica, pegar uma gameplay aqui no canal Que a gente posta direto gameplays, dicas, dicas de FPS, dicas de FPS é o que mais tem também, beleza rapaziada? Então se inscreve aí que é muito importante e bora lá pro vídeo que tá muito legal É galera, pra quem não sabe mano, o canal tem um Discord, tá aqui na descrição galera Dá uma passada aí, entra aí e mano, vem fazer parte da família Gamer né mano Do CSGO, Minecraft, CSGO, GTA, todos os games aí a gente tá jogando Entra aí no Discord pra fortalecer 674 membros Sempre eu posto meus vídeos lá também, se você não receber notificação você vai receber por lá, beleza galera? Bom galera, eu vou tentar tá mandando um salve pra todo mundo que é um dos primeiros a comentar no último vídeo do canal, beleza galera? Então deixa um comentário construtivo, comenta alguma coisa que você achou do vídeo, beleza galera? Que você pode tá aparecendo aqui no canal, beleza galera? Então um salve aqui pro Soled by Ted Kings, beleza galera? O Diniz Rodrigo que sempre tá aí ó, que ele falou tem que aparecer, apareceu de novo O GNNZ Zika, o Barul Gamer né, o Bela Laira, Bela Laira é mais ou menos esse daí Amon Morbeck, Rian Rocha Andrade, o Boss FPS, Pudim também joga O Light Sedex, o JL Oliveira, a Otávia Adriane, acho que é isso mesmo O Viper Z, o Biduzido, o Canal 360, Otávio Andrade de novo né O Sérgio Bom galera, eu estou aqui na minha área de trabalho pra mostrar algumas coisas pra vocês, beleza galera? E é o seguinte clã, muita gente antes de tudo da sensibilidade, eles gostam muito de igualar Eu na antiguidade, bem pra trás mesmo, eu tinha essa mania muito de tentar igualar a sensibilidade Eu ficava, nossa o Fallen ali que ele usa quanto de sensibilidade? Ah pá, nossa mano, vou usar a sensibilidade dele também Bom galera, pra caso alguém tiver essa cabeça ainda que não é o certo Eu vou deixar o site aqui, ProSertings né, na descrição do vídeo Na descrição não, nos comentários fixados né Pra mostrar pra vocês aqui que é o seguinte galera Aqui você pode pegar qualquer config de qualquer jogador Tipo, qualquer literalmente, beleza rapaziada? Do Monese, do Perfector, Guardião Você pode olhar aqui ó, por exemplo aqui ó A DPI dos caras ó DPI 400, 400, 400, 400, 400, 800, 400, 800, 800 Você pode ver rapaziada que a DPI dos caras se resume muito em 400 né mano Eu não sei, não sei porquê véi Vocês acham que é bom mano? Eu normalmente eu uso 800 véi Porque eu acredito que é o melhor O Poling Rate né, que é a Milker A taxa de dados que ele manda pro seu computador né E a Sense do cara é 1.10 Nossa, a Sense do Perfector aqui é igual a minha rapaziada Praticamente véi Só que eu uso 1.20 Eu vario em 1.10 Mas 1.20 fica mais fácil pra mim Pra gente fazer o 180 Mais fácil, entendeu? Eu nem consigo fazer o 180 né Mas no caso de eu querer fazer Eu consigo fazer muito bem, beleza? E esse site galera Ele consegue mostrar tudo Desde a config do cara Desde a sensibilidade do cara Desde o monitor Desde a placa de vídeo Desde a resolução Beleza rapaziada? Então dá uma conferida aí Tá na descrição se vocês quiserem conferir Coisas Vocês veem aqui Na barra de pesquisa E coloca Mouser Beleza? Muita gente galera Tem o que? Muita gente tem E muita gente não tem Então vou explicar pra quem não tem Beleza galera? É o seguinte Clã Eu no meu caso Eu uso o meu Red Dragon M711 Gaming Mouse Que é o Red Dragon É tipo O mouse Que tem um Um aplicativo Um software Pra configurar né galera? Mas agora pra quem não tem Mano Eu vou ensinar pra vocês Vocês veem ali em mouse né? E opções adicionais de mouse Uma coisa que é muito importante galera Uma coisa que é muito importante mesmo De vocês fazerem É Se você tiver no Windows 7 Eu não sei como é que funciona Mas é Acredito que é em painel de controle Mais ou menos Que você vai achar ali Painel de controle Mouse E opções de ponteiro Você vai chegar aqui bem fácil né galera? É o seguinte Clã Você pode ver aqui Que aqui tem uns botões Aqui na velocidade galera Você pode notar Que pode estar Passando um pouco É Daqui Então você tem que deixar aqui no meio tá? Deixar aqui no meio Nos ponteiros Tá tudo certo Aprimorar a precisão do ponteiro galera Pode desmarcar isso aqui Você vai ficar mais tranquilo Porque é isso aí galera O que que acontece? Atrapalha Simplesmente atrapalha Você dá um aplicar aqui Beleza galera? Só pra deixar aqui as configurações Do Windows normal né? E é o seguinte rapaziada Bora lá pro galera Estou aqui agora no mapa da Mirage Pra mostrar algumas coisas pra vocês Beleza galera? O que que acontece galera? Pra vocês terem uma boa mira no CSGO O mais importante de vocês terem É É Posição de mira E né Quando algum cara Vim por trás Ou pelo lado Você conseguir virar O mais rápido possível Beleza galera? Eu vou explicar pra vocês Usando minha sensibilidade Bom galera 800 dpi Que é minha sensibilidade Certo? E eu vario ela Entre Entre 1 1 e 20 Pra 1 e 10 Beleza galera? Por que? Porque que é o seguinte Quando eu estou querendo focar muito Tipo assim É Em fazer spray Eu uso 1.10 Saca? Mas agora quando eu tiver de boa Tipo assim Não é que eu tô de boa Não parei Não é uma coisa que eu fico trocando toda hora Saca? Porque é uma coisa que nem Recomendo vocês fazerem Mas é tipo assim Quando eu tô achando que eu tô opinando Achando Porque tem muito isso psicológico né mano Psicológico é muito abalado em questão disso Que que você faz galera? No meu caso eu coloco 1.10 Se vocês quiserem fazer tipo uma coisa parecida É muito importante Que que vocês faz? Vocês vai Pega E faz isso tá ligado? Tipo Abaixa pelo menos 5 ou 10% dessa sensibilidade Lembrando galera Que é o seguinte O CSGO funciona da seguinte forma Pelo menos eu acho assim Quanto mais Baixa a sua sensibilidade Mais precisão você vai ter Por exemplo assim ó Eu tenho minha sensibilidade aqui né Padrão Eu consigo fazer um melhor spray com ela Porque ó O CS normal galera O CS é 2.5 Saca mano 2.5 Pensa Olha como é que eu fico velho Olha 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 só Tipo Eu não consigo abrir os pixels direito Beleza Tem muita gente que joga Tipo assim Dá pra você jogar tudo Normal pá né Mas só que Né mano Não dá tá galera Não dá Não dá Não é uma coisa legal Bom galera Tem um comando aqui também Que eu não sei se vai ser útil pra vocês Mas é esse comando aqui ó É M High Input 1 Basicamente o que esse comando faz Diniz Bom galera É o seguinte Esse comando Nada mais nada menos Que tira todos os Praticamente dados Entre aspas Ou não tem conflito Com a sensibilidade do Windows Beleza galera Você coloca ele aqui Pá E você vai ficar bem mais tranquilo Na sua sensibilidade Beleza galera Mas continuando aqui Como vocês podem ver 1.50 Pra mim não foi a boa É É aquele esquema né galera Eu Eu só puder jogar com Zero mano De sensibilidade Tipo assim Olha pra você ver Agora ficou pesadaça né Agora não Agora também não né Agora também complicou né Por isso que eu uso 1.20 1.20 pra mim E pra mim é a base Olha pra você ver Olha o contrário Olha o dentecar no cara Eu sempre tento trazer Alguns vídeos Pra ajudar vocês Sensibilidade é esse galera Treinar todos os dias Beleza Tentar abaixar o máximo De sensibilidade Possível Do seu CSGO Beleza Que é muito importante Você jogar com sensibilidade Muito rápido Ou lisa Você acaba pinando Todas as vezes né Então tenta fazer Isso que eu tô falando Pra vocês Abaixa a sensibilidade Vai abaixando Pouquinho a pouquinho Ver o que você pode fazer Que você vai melhorar Muito o seu desempenho No CSGO Beleza galera Então rapaziada Ó Vocês abrindo o pixel Vocês vão conseguir Tenta olhar isso galera O que que é abrir pixel Ó Tô olhando aqui ó No palácio Tô mirando no palácio Eu venho no palácio Você já olha a caverna Entendeu E tipo assim Não passa Entendeu Não tô passando a mira Porque eu tô com a minha sensibilidade Tipo assim Normalmente Se você não tiver com a sua mira Você vai passar um pouco Entendeu Tenta fazer isso galera Ó Você abre um pixel aqui Pá Depois você abre aqui Depois você abre aqui Tudo certinho pra não travar Depois você abre aqui Depois você abre aqui Tipo os pixels Né Clássicos Que o boneco pode vir Mano E se tiver tudo certo Se tiver tudo Digamos que estável Você deixa ela Instala ela Beleza mano Então é isso aí rapaziada É isso aí Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Por vocês terem assistido aqui Valeu Falou